Quem quer aparecer na televisão? Ai meu Deus! Então a criançada tá toda aí Você já viu que hoje eu vim pra uma colônia de férias Todo mundo reunido E a tia vai brincar com você Vão correr! Vão correr! A Maíla é organizadora de uma colônia de férias aqui de Juiz de Fora Tem tantas, mas hoje a gente veio pra essa linda, ao ar livre Maíla, tirar a criançada de casa nas férias é uma boa, né? É ótimo e não é mole não Tirar eles da tecnologia, celular, videogame E trazer pra esse lugar maravilhoso, esse sítio Dentro de Juiz de Fora No meio desse mato, desse monte, desse lugar maravilhoso O que é que tem de brincadeira? Vamos lá! Hoje nós estamos fazendo brincadeira com água Brincadeira de jogos Amanhã a gente vai ter, além das brincadeiras culinárias Vamos fazer biscoitinho Vamos ter o esquibunda, que a gente vai montar uma lona ali no morro Eles vêm escorregando Festival de sorvete Apresentação de uma professora de música Vai montar instrumento com material reciclado Temos caça ao tesouro A gente vai ter plantação também Vamos ter um professor de teatro Trabalhando com as crianças E temos enfermeira também, de plantão aqui Em tempos de tecnologia celular A criança quer ficar no jogo aqui, pode? Não! A gente tem uma orientação Que a gente entrega pros pais E o que a gente aconselha é não trazer nada de tecnologia Porque o gostoso é brincar O gostoso é se divertir e fazer novos amigos E essa é a nossa maior proposta aqui pras crianças E no meio da natureza Meter a mão na terra, nos bichinhos Nós temos tucano, macaquinho, pato, ganso Olha a brincadeira delas, gente Que bonita, tia, tá dizendo que realizou o sonho de conhecer a tia Qual o seu nome? Ana Luíza Ana Luíza, é a primeira vez que você vem? Não, eu já sou de... Logo a data, tem 25 anos que ela já vem na colônia de férias Quantos anos você tem? 11 11 anos, é uma mocinha, um mascote aqui da colônia de férias O que você mais gosta de fazer aqui? Ah, eu mais gosto de brincar com água assim no verão Porque eu não sei, eu me divirto mais quando é assim Agora me fala um negócio, é melhor estar aqui ou na escola? Melhor estar aqui, é óbvio Mas passou de ano direitinho? Passei, sim Tudo certinho E você chama como? Maria Paula Maria Paula, toda bonitinha O que você mais gosta de fazer? A Brincar com água Brincar com água, todo mundo gosta de água E você, vem cá, qual o seu nome? Júlia Júlia, primeira vez que você vem aqui? Primeira Primeira vez O que você mais gosta? Brincadeira molhada Fernanda é uma das monitoras aqui que toma conta É muita responsabilidade, né? Ah, é muita responsabilidade São muitas crianças, mas a gente se diverte E brinca muito, brinca com água Brinca de correr, o espaço é grande É bem divertido É bem divertido Não é só a criançada que se diverte Nas monitoras São várias, estão aqui Você vai molhar Agora é sua vez de molhar A gente quer ver? Tá, pode deixar Maíla, eu tenho um sonho que é aprender a pular corda Você disse que vai me ensinar? Vou te ensinar e vou ter que pular direitinho Senão vai pagar a mica, hein? Ah tá, segura pra mim Segura, vamos lá Vamos lá, gente Todo mundo cantando aquela música, hein? Um, dois, três e... Já Um homem bateu em linha Ah, esse negócio é mais pra você Vou mostrar quem sabe, gente Não dá pra mim Tô velha Quanto custa, em média, pra criança passar uma semana? Então, hoje a gente cobra o valor de 230 reais de segunda a sexta de uma e cinco e meia Você não é criança, quantos anos você tem? Eu tenho 11 anos O que você já fez de muito legal aqui? Eu fiz brincadeira com águas, que bunda O meu lançou? Comi Vocês já lançaram? Já Todo mundo já lançou? Sim Não sobrou nada pra mim? Não Que delícia! Obrigada Tchau, gente